Certo dia Deus procurou o conselho seu e o profeta respondeu, pede vacias sem emprestadas. Ela tinha um pouquinho de azeite, sem perder tempo acreditou no seu milagre. O azeite dela até transbordou, e a dívida pagou, e o restante que sobrou, transformou pobreza em prosperidade. E naquela casa que não tinha nada, em indústria de azeite se tornou. Quem pedia é emprestada, agora empresta, a viúva que chorava está em festa. Ela está cantando, a minha vez chegou, a minha vez chegou, a minha vez chegou. Um pouquinho de azeite transportou, a minha vez chegou, a minha vez chegou. Em indústria de azeite se tornou, a minha vez chegou, a minha vez chegou. Está em festa a viúva que chorou, a minha vez chegou, a minha vez chegou. Está cantando, quem assim acreditou. E naquela casa que não tinha nada, em indústria de azeite se tornou. Quem pedia é emprestada, agora empresta, a viúva que chorava está em festa. Ela está cantando, a minha vez chegou, a minha vez chegou, a minha vez chegou. Um pouquinho de azeite transportou, a minha vez chegou, a minha vez chegou. Em indústria de azeite se tornou, a minha vez chegou, a minha vez chegou. Está em festa a viúva que chorou, a minha vez chegou, a minha vez chegou. Está cantando, quem assim acreditou. Está cantando, quem assim acreditou. Uma viúva na cidade de Naim parou, quando alguém em seu ouvido sussurrou. Lá vem ele, o cego em Jericó se levantou, quando alguém emocionado assim falou. Lá vem ele. Marta e Maria pararam de chorar, quando alguém veio correndo avisar. Lá vem ele. Então Lázaro já morto há quatro dias, se levanta e abandona a cova fria. Quando ouviu a meiga voz que era ele. Se a medicina te desenganou, se a lei do homem te injustiçou. Se a tua bênção ainda não chegou, lá vem ele. Se em tua mesa está faltando pão, e tua vitória foge das tuas mãos. Arre de chorar e preste atenção, lá vem ele. Ele é a justiça, o melhor remédio, ele é o pão. Ele é Jesus, o dono da vida, a sua salvação. Marta e Maria pararam de chorar, quando alguém veio correndo avisar. Lá vem ele. E então Lázaro já morto há quatro dias, se levanta e abandona a cova fria. Quando ouviu a meiga voz que era ele. Se a medicina te desenganou, se a lei do homem te injustiçou. Se a tua bênção ainda não chegou, lá vem ele. Se em tua mesa está faltando pão, e tua vitória foge das tuas mãos. Arre de chorar e preste atenção, lá vem ele. Ele é a justiça, o melhor remédio, ele é o pão. Ele é a justiça, o melhor remédio, ele é o pão. Ele é Jesus, o dono da vida, a sua salvação. Ele é Jesus, o dono da vida, a sua salvação. Ele é Jesus, o dono da vida, a sua salvação. A filha de Jairo já tinha morrido. Mas Jesus vendo a menina disse, ela está dormindo. Tocou na menina e ela se levantou. E a fama desse acontecimento logo se espalhou. A mulher que tinha um fluxo de sangue. Gastou tudo o que tinha, decepção foi grande. Continuou doente até encontrar uma multidão. E nas vestes de Jesus tocar. Quem sabe o médico disse, agora acabou. Não tem cura pra sua doença, mulher. Infelizmente esse médico errou. Por não entender os mistérios da fé. O médico errou quando disse, você nunca mais vai andar. Quando disse, você nunca mais ver a luz. Quando disse, você vai ser sempre doente. É porque não conhece o poder de Jesus. O médico errou. O médico errou quando disse que o câncer está em você. E que em pouco tempo você vai morrer. Mas ele se enganou. Porque Jesus te curou. E o médico errou. A mulher que tinha um fluxo de sangue. Não tem cura pra sua doença, mulher. E que em pouco tempo você vai morrer. Não tem cura pra sua doença. E que em pouco tempo você vai morrer. O médico errou. O médico errou quando disse que o câncer está em você E que em pouco tempo você vai morrer Mas ele se enganou Porque Jesus te curou O médico errou Pode fazer o exame e tirar a raio X Se a medicina te desenganou Creia que o médico errou O médico errou quando disse que você nunca mais vai andar Quando disse que você nunca vai ver a luz Quando disse que você vai ser sempre doente É porque não conhece o poder de Jesus O médico errou O médico errou quando disse que o câncer está em você E que em pouco tempo você vai morrer Mas ele se enganou Porque Jesus te curou O médico errou Mas ele se enganou Porque Jesus te curou O médico errou O médico errou quando disse que você nunca mais vai ter Ele se enganou Porque Jesus te curou Até ontem você se lamentou Com alguém até chorou Até ontem Tudo que ganha não dá, não sobra nada Uma vida amargurada Acostumou sofrer Até ontem você se lamentou De joelhos implorou Até ontem A esperança que era viva está morrendo Sua alma está sofrendo Não sabe o que fazer Daqui não se levanta Vai embora Sem o contrato assinado O fórum lá do céu não está em neve Nunca fica fechado Olha agora do seu lado Seu advogado Seu Deus, o seu Senhor Receba das suas mãos esse contrato Hoje de mais um vencedor 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 é aquele que lutou Foi aquele que chorou Foi quem não desistiu Aquele que foi provado E no fogo foi queimado E ele resistiu E ele resistiu Vencedor É aquele que existe É o que nunca desiste Luta como um leão Sobrevivente na guerra Um guerreiro aqui na terra Verdadeiro campeão Daqui não se levanta Vai embora Sem o contrato assinado O fórum lá do céu não está em neve Nunca fica fechado Olha agora do seu lado Seu advogado Seu Deus, o seu Senhor Receba das suas mãos esse contrato Hoje de mais um vencedor Vencedor É aquele que lutou Foi aquele que chorou Foi quem não desistiu Aquele que foi provado E no fogo foi queimado E ele resistiu Vencedor Vencedor É aquele que existe É o que nunca desiste Luta como um leão Sobrevivente na guerra Um guerreiro aqui na terra Um guerreiro aqui na terra Verdadeiro campeão Verdadeiro campeão Verdadeiro campeão Verdadeiro campeão Verdadeiro campeão No fundo de uma cela fria Estava eu e a solidão A alegria tinha indo embora Eu esperava a hora da execução O pranto molhando o meu rosto Eu revendo os meus pecados Me vi no beco sem saída Pois durante a vida Eu fiz tudo errado Eu sofrendo ali Desesperado Chegou um soldado Tirou as correntes E falou Pra mim Você vai se livrar da morte É o seu dia de sorte Você pode ir E ele disse Vai em paz Você não tem mais Nenhum motivo Pra ficar Outra pessoa vai Morrer em seu lugar Eu era um criminoso E ele era sem pecado Eu estava sendo solto E ele sendo condenado Eu era a malícia E ele era sem maldade Eu era a mentira E ele era a verdade Eu estava em plena guerra Ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo Ele era Jesus Cristo E eu era barrabás E eu era barrabás Eu sofrendo ali Eu sofrendo ali Desesperado Chegou um soldado Tirou as correntes E falou E falou E falou Pra mim Você vai se livrar da morte É o seu dia de sorte É o seu dia de sorte Você pode ir E ele disse Se vai em paz Você vai em paz Você não tem mais Nenhum motivo Pra ficar Se vai em paz Outra pessoa Vai morrer em seu lugar Eu era a malícia Eu era a malícia E ele era sem pecado Eu era a verdade Eu era a mentira E ele era a verdade Eu estava em plena guerra Ele trouxe minha paz Ele era Jesus Cristo E eu erainfuros E era Botana E eu era Barrabás Barrabás E ele era Barrabás Você é a razão do meu sorriso É tudo que eu mais preciso É minha paz, meu paraíso Você é o tesouro escondido Eu sou o ouro escolhido Que havia se perdido Você matou minha sede, minha fome Tirou-me do esgoto, me deu nome Eu era quase nada, hoje sou um novo homem Você curou minha dor, me deu perdão Chegou, me abraçou, me deu a mão Sou joia protegida e faço parte Da sua coleção Você É o Deus que eu procurava Do abismo que eu estava Só Jesus Pode me tirar Você Eu era quase nada, hoje sou um novo homem Você Você Morou minha dor, me deu perdão Chegou Me abraçou, me abraçou Me deu a mão Sou joia protegida e faço parte Na sua coleção Na sua coleção Você É o Deus que eu procurava Mas você Me encontrou Você Foi o dia, foi a noite e a manhã Que me esperou Você Foi a noite e a manhã Foi o dia, foi o dia, foi a noite e eu fiquei Pra atravessar Do abismo que eu estava Só Jesus Podia me tirar Você É o Deus que eu procurava Mas você me encontrou Você Foi a tarde, foi a noite e a manhã Que me esperou Você Foi a ponte que eu usei pra atravessar Do abismo que eu estava, só Jesus Onde ia me tirar Do abismo que eu estava, só Jesus Onde ia me tirar Quantas vezes eu pensei Que fosse fácil Caminhar Quantas vezes eu chorei Fui humilhado Não consegui chegar Minha estrada era feita de espinhos Solidão Mas uma porta se abriu no meu caminho Encontrei a solução Eu disse chega Chega de viver da indecisão Chega 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 de andar sem direção Ai ai meu Deus Eu me entrego em suas mãos Eu disse chega 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 de viver da indecisão Chega Chega de andar sem direção Ai ai meu Deus Eu estou em suas mãos Minha vida agora é só felicidade Meu caminho agora é tanta novidade Minha sorte então mudou O meu poço O meu poço que era seco Agora a água transbordou O meu mundo que era escuro Uma luz iluminou Coração que era ferido Jesus Cristo transformou Eu disse chega Chega de viver da indecisão Chega de viver da indecisão Eu disse chega 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 de viver da indecisão Chega Chega de andar sem direção Ai ai meu Deus Eu me entrego em suas mãos Eu disse chega 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 O meu mundo que era escuro, uma luz iluminou, coração que era ferido, Jesus Cristo transformou. O meu poço que era seco, agora a água transportou, o meu mundo que era escuro, uma luz iluminou, coração que era ferido, Jesus Cristo transformou, Jesus Cristo transformou, Jesus Cristo transformou. Pois o limite no vento e fora da terra não pode soprar, Falou pro mar seu limite, são as areias, tem que respeitar. A noite falou que o seu reino vai até quando o dia nascer. Deu limite de vida pro homem, todo dia o tempo lhe consome, e um dia o homem tem que morrer. Pra dor deu o seu limite, vai até quando Jesus chegar, sua prova também tem limite, quando Deus diz, vá e acabar. Deus, meu limite pro mal, o seu reino está condenado, pra Jesus aqui não tem limites, ele é o ilimitado. O ilimitado vai, onde o bisturi não consegue chegar, vai além da ciência, o medicamento vai te curar. O ilimitado vai, mas sem limites em qualquer lugar, anda na água corrente, entra no fogo ardente, sem limites pra te ajudar. Pra dor deu o seu limite, vai até quando Jesus chegar. Sua prova também tem limite, sua prova também tem limite, quando Deus diz, vai acabar. Deus deu limite pro mal, o seu reino está condenado, pra Jesus aqui não tem limites, ele é o ilimitado. O ilimitado vai, onde o bisturi não consegue chegar, vai além da ciência, o medicamento vai te curar. O ilimitado vai, o ilimitado vai, vai sem limites em qualquer lugar, anda na água corrente, entra no fogo ardente, sem limites pra te ajudar. Limitaram sua vida a dias, se enganaram. Limitaram sua vida a dias, se enganaram. Limitaram sua vida a dias, se enganaram sua vida, se enganaram sua vida, se enganaram sua vida, se enganaram sua vida. E vai ver que ele curou. Mostra pro povo de Deus, que o médico de novo errou. O médico 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 errou. Nem conheci, com mais no словоū pierre, se enganaram sua vida. Essa é a minha escola, cego me vejo sozinho De cabeça baixa, de mãos abertas Eu preciso que me escute, por favor alguém me ajude Preciso de uma moeda Ouço um barulho, voz de uma multidão É o filho de Davi, que vem em minha direção Já fiquei sabendo, ele é o mestre dos milagres Se ele me ouvir, hoje os meus olhos se abrem Vou gritar bem alto, até ele me ouvir Em misericórdia, de mim, filho de Davi Ele ouviu meu grito, meu pedido atendeu Já não sou mais cego E o meu nome é Bartime O mestre dos milagres chegou, pra curar você Enfermidade vai sair, porque ele tem poder O mestre dos milagres chegou, não adianta insistir O mestre que você estiver, vai ter que sair Em nome de Jesus Ouço um barulho, voz de uma multidão É o filho de Davi, que vem em minha direção Já fiquei sabendo, ele é o mestre dos milagres Se ele me ouvir, hoje os meus olhos se abrem Vou gritar bem alto, até ele me ouvir Em misericórdia, de mim, filho de Davi Ele ouviu meu grito, meu pedido atendeu Já não sou mais cego E o meu nome é Bartime O mestre dos milagres chegou, pra curar você Enfermidade vai sair, porque ele tem poder O mestre dos milagres chegou, não adianta insistir O mestre que você estiver, vai ter que sair O mestre dos milagres chegou, pra curar você Enfermidade vai sair, porque ele tem poder O mestre dos milagres chegou, não adianta insistir O mestre que você estiver, vai ter que sair Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Na vida nunca desejei riqueza E quem não almeja, ser rico demais Procurava ter felicidade E pra ser verdade, eu corria atrás Eu tinha vida enganosa Era muita prosa e nada de paz Dinheiro eu até ganhava Mas nunca sobrava, como é que faz? Ah, que benção A minha barca agora é meu sorriso Por onde passo todo mundo fala Esse é o cara todo indeciso Ah, que benção Corrindo à toa agora sou feliz Tenho comigo a felicidade Essa é a verdade que eu sempre quis Estava exausto de tanto sofrer Sem querer viver Eu fui surpreendido Me falaram de uma solução Levantei a mão Estava resolvido Meu coração agora está sorrindo Ele está sentindo que anda na luz Ele mudou minha realidade A felicidade se chama Jesus Ah, que benção A minha barca agora é meu sorriso Por onde passo todo mundo fala Esse era o cara todo indeciso Ah, que benção Corrindo à toa agora sou feliz Tenho comigo a felicidade Essa é a verdade Essa é a verdade que eu sempre quis Ah, que benção A minha barca agora é meu sorriso Por onde passo todo mundo fala Esse era o cara todo indeciso Ah, que benção Ah, que benção Tô rindo à toa agora sou feliz Tenho comigo a felicidade Essa é a verdade que eu sempre quis Ah, que benção Ah, que benção Quanto tempo você tem chorado? Chorado Querendo ouvir resposta Da sua oração Suas lágrimas O anjo tem colhido E tem levado para Deus A sua pedição Espere que a resposta vai chegar Passa o tempo que passar Passa o tempo que passar Deus não vai te esquecer Pra tudo na vida tem o tempo certo Quem sabe está perto Do seu milagre acontecer A resposta Deus vai te dar A resposta Deus vai te dar A resposta Deus vai te dar O segredo é confiar Deus não falha Deus não falha Ele é fiel E além de tudo Você é herdeiro do céu Ele é fiel 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 Espere que a resposta vai chegar Ele é fiel 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 A resposta Deus vai te dar Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel E além de tudo Você é herdeiro do céu A resposta Deus mandou eu te dizer Tome posse da vitória, tudo é possível ao que crer Você orou, Deus respondeu o seu pedido Ele é seu pai e você é filho querido Ele é seu pai e você é filho querido A resposta chegou, a resposta chegou Quem não me conhece Não sabe quem eu sou De onde eu vim, o que passei, quem me mandou Quem não me conhece Não sentiu minha dor Desconhece o meu sofrimento O meu valor Quem não me conhece Não sente o chicote Rasgando minha carne Não sente a sede Gosto de vinagre Não sente o cheiro Do sangue no chão Quem não me conhece Quem não me conhece Não ouve o martelo Batendo os pregos Curando minhas mãos Não sabe o preço Da cruz que eu levava Sem ter condição Quem me conhece Quem me conhece Pelo nome me chama Quando falam de mim Teus olhos choram Sei que me ama Quem me conhece Quem me conhece Sabe o preço da cruz Sabe a dor do chicote Porque eu morri Eu morri Eu sou Jesus Quem não me conhece, não sente o chicote rasgando minha carne Não sente a sede, gosto de vinagre Não sente o cheiro do sangue no chão Quem não me conhece, não ouve o martelo batendo os pregos Curando minhas mãos, não sabe o preço da cruz que eu levava sem ter condição Quem me conhece, pelo nome me chama Quando falam de mim, teus olhos choram Sei que me ama Quem me conhece, sabe o preço da cruz Sabe a dor do chicote, porque eu morri Eu sou Jesus Eu sou Jesus